É a fonte do funk, tá bom? Quem foi que manda o fogueteiro avisar que a fita tá da DJ GP cutiu Os moleque portando uma capa, pistola cromada e vários fuzil Deram toque, mas não teve jeito, nós tava atento na situação Ponto 30 em cima da loja e cada soldado com o bico na mão Hoje é dia de bote, mas se vir mandado vai virar feneira 24 por 48 é atividade a semana inteira A lojinha que tá no progresso e só nos radinhos nós tá no contato Por favor dá um salve nos bico e avisa os contes aqui tá do outro lado Isso é pra cá e pra pita, o tempo não tem banho, pode ser massagem Atividade no beco, atividade na laje Sem caô, atividade, ra, toma, cleque, bum É o terror, é o terror, quequeque, papapá, tatatá, tutudum Sem caô, atividade, ra, toma, cleque, bum É o terror, é o terror, quequeque, papapá, tatatá, tutudum Ninguém foi que manda um fogueteiro avisar que a fita tá da DJGP com o tio Os moleque portando uma capa, pistola cromada e vários fuzil Deram toque, mas não teve jeito, nós tava atento na situação Ponto 30 em cima da loja e cada soldado com o bico na mão Hoje é dia de bote, mas se vir mandado vai virar feneira 24 por 48 é atividade a semana inteira A lojinha que tá no progresso e só nos radinhos nós tá no contato Por favor dá um salve nos bicos e avisa os contextos que tá do outro lado Dizem pra cá e pra pinta O tempo há no tempo e o bom é sem massagem Atividade no beco, atividade na laje Sem caô, atividade, ra, toma, cleque, bum É o terror, é o terror, queque, papapá, tatatá, tutudum Sem caô, atividade, ra, toma, cleque, bum É o terror, é o terror, queque, papapá, tatatá, tutudum